Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Vê seu teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Música Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Música 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 Música